Quer ficar rico no Forza Horizon 3? Aoeh.com Utilize o cupom GALIMANO pra ganhar um descontão maroto Links na descrição E salve galerinha Galimano aqui trazendo pra vocês Mais um vídeo de Forza Horizon 3 E hoje mano Trazendo pra vocês mais um episódio marotão Da nossa série Dirigindo Like a Boss Que a partir de hoje vai se chamar Direção Perigosa, tá ligado? E o que que é galera? O que que é Direção Perigosa? O que que é Dirigir Like a Boss? O que que é Dirigir Perigosamente mano? É a gente andar no trânsito Cortando o trânsito Mandando drift, tá ligado? Metendo louco E é isso que nós vamos fazer hoje Hoje nós vamos de omegão Dirigir que nem louco Tiozão, tá ligado? Porque mano, já tô de saco cheio De dirigir de boa Hoje eu quero dirigir que nem louco Tô com saudade aí Tô dirigindo o Like a Boss Muita gente perguntando Tá ligado? Gali, cadê eu dirigindo o Like a Boss? Mano, tamo aí né? Naquele pique Hoje nós vamos fazer uma direção Perigosa aí de omegão, tá ligado? Hoje o rolê vai ser insano Tiozão Então vamos que vamos Já vai explodindo aí Dos 1500 likes pra fortalecer Porque o seu Like é muito importante Pro desenvolvimento do canal aí E dos vídeos, tá ligado? Então já explode aqueles 1500 likes federais aí Pra fortalecer a família aí Beleza? Então vamos que vamos Mano, outra coisa Se não é inscrito no canal Já vai se inscrevendo aí, tá ligado? Se você gosta de carro Tem conteúdo de carro no canal o dia inteiro São quatro vídeos por dia Um vídeo às nove e meia da manhã Um vídeo às uma e meia da tarde Cinco e meia da tarde E nove e meia da noite Beleza, galerinha? Então sem mais delongas Vamos pilotar Perigosamente aqui Que nem louco, tá ligado? Vamos começar por aqui já, ó Vamos dar uma volta aqui na cidade Só pra esquentar, né galerinha? Só pra esquentar os braços Ó, ó Deu uma encostadinha ali Mais nada demais, tiozão Aqui nós já faz como Nós já puxamos um drift aqui, ó Opa! Segura Vambora Aqui eu já chego aqui assim, ó Dá aquela reduzida violenta Já joga aqui o freizinho de mão Puxa de novo aqui Vambora Vamos pra aquela quebrada ali Que na quebrada ali o bagulho é louco, hein Vambora, tiozão Faz tempo que eu não venho pra essas bandas aqui, mano Faz tempo mesmo que eu não brinco aqui É porque eu não gosto muito desse lugar aqui que a gente tá agora O que que acontece? Aqui tem muita coisa Os ângulos daqui pra fazer drift É tudo muito reto, tá ligado? Então é meio que zoado, entendeu? Eu gosto de lugar mais fechadinho, mano Assessoramento Onde tem muita curva Essas coisas eu curto bastante Opa! Sprinter aqui, tiozão Nosso trem Jesus Acidentes acontecem, né galera? Até na série dirigindo like a voz Acontece em acidente Ô megão turbinado Aí tá zique, hein Cê é louco Ó Ó como que nós vem Opa! Dá licença aí, tiozão Vamos lá pro balão tirar uma onda, então Já que é pra tirar onda Vamos lá tirar uma onda, né mano Onde que é o balãozinho mesmo? Ó, o balãozinho é pra cá Pelo que eu lembro, né Vamos ver se nós estamos afiados aí no mapa Tá, mas tamo bem, né? Tamo bem Nós tamo bem, galera A gente lembra ainda de as quebradas Que é o famoso Drifão de terceira Mas tá muito morto Vamos de segunda Fazer o carro gritar Ali Olha o cara de ferro aí, tiozão Sai fora, tiozão Ó como que nós vai, ó Ó Opa, opa, opa Vamos lá Ah Nossa, galerinha Achei que nós ia bater, mano Cê é louco Olha como que nós sai da quebrada, tiozão Ó, já sai causando mesmo, tá ligado? Que nós é louco Vambora Opa, o trem Ó, ó, ó O que tem aqui pra nós? Aqui tem um Ó, 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 ó Bati no mano ali, mas Nada demais, né, galera Só aquela encostadinha federal Vambora Vamos acelerar forte aqui Que eu quero E tirar uma onda lá no estacionamento, galera Vamos lá Nossa, só acidente aqui, meu Deus Vamos passar por aqui, ó Meu Deus do céu De vez em quando os gravatar cometem uns acidentes aí, velho Aí fica difícil, tá ligado? Tiozão, mano, é tudo louco, tiozão Vamos andar que nem louco aqui, tiozão Falando pra vocês que aqui é a direção perigosa Opa, 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 opa Segura Segura, ô megão Segura Não, vambora Nada Não pode acontecer batida brusca Nessa série aqui eu tento evitar ao máximo as colisões frontais aí E traseira, tá ligado? Encher na traseira de carro E bater de frente Opa, vamos tomar cuidado, né? Agora que tá de noite, galerinha Vamos lá no estacionamento Segura pra cá Joga pra lá Senão ia bater de frente ali com o mano, tá ligado? Vamos com o acionamento agora aqui, galerinha O acionamento aqui, ó Ô louco, Subaru Como assim? Você aparece do nada? Acionamento aqui, galera, ó Vamos lá, hein Vamos lá, hein Vamos começar a tirar onda, hein Ó Ó Ó Ó como que nós vem, ó Ela já sai como? Ela já sai como do estacionamento, tiozão? Ela já sai louco, né, tio? Tá pensando o quê? Mas é muito louco, ó Ó o mano aí da Ferrari tirando, cara Sai fora, mano O cara tá embaçando meu corre aí na quebrada, hein Vambora Vamos mandar um drifão Vamos ver aonde, hein, mano Vamos tirar uma onda agora Agora que caiu a noite, mano Fica mais top ainda, tá ligado? Eu até prefiro de noite, mano Porque de noite tem menos carro na rua Atrapalha menos, tá ligado? Mas aí não dá pra vocês verem o carro, entendeu? Então eu coloquei um horáriozinho que deve só fazer um pouquinho de dia E um pouquinho de noite Vamos quebrar pra cá Vamos quebrar pra cá Vamos ver pra onde nós vamos Vamos ver pra onde nós vamos Vamos jogar pra cá, mano Vamos jogar pra cá que nem louco Ohô Não sai não, amigão Não sai não Que eu preciso doce ainda, hein Olha como que nós vai na ponte, ó Nós já vai entrando na ponte que nem louco, né, tiozão? Nós é maluco doido, tá ligado? Na quebrada Já chega assim, já, ó Jogando de lado Cê é louco, tiozão O controle da nave tá como? Como que tá o controle da nave? Será que nós estamos no controle da nave? Será? Será, galerinha? Cê é louco, tiozão Vamos jogar pra cá, ó Derrubar a lixeira dos vizinhos, não, né? Senão vai embaçar pra nós aqui na quebrada Os mano vão ficar bolados Esse lugar aqui é muito top também, galera Que a gente tá aqui agora, ó Aqui dá pra fazer muito drift Aqui é um lugar muito gostoso Tem dois lugares meus que são preferidos O lugar que eu acabei de passar E esse lugar que nós chegamos agora aqui Esse lugarzinho que nós chegamos agora Mas eu gosto de fazer drift assim nele aqui, ó Tá vendo? Nesse sentido aqui Nesse sentido aqui é o melhor que tem Aí cê vem aqui, ó O mano chegou ali, ó Cê puxa antes pra não bater no mano Aí cê vem Shabum Aqui é bom pra treinar drift com freio de mão, galera Pra quem não é muito acostumado Aqui é um ótimo lugar pra isso, ó Tá vendo? Porque cê treina as viradinhas Então Eu não fazia drift com freio de mão, tá ligado? Eu acabei aprendendo nesse lugar aqui Fazer drift com freio de mão Eu usava no... Eu usava no... Botava o carro bem forte E usava... Eu fazia drift distracionando o carro Com a potência do motor, tá ligado? Não com freio de mão Agora aqui eu uso os dois Eu distraciono o carro com o motor E uso o freio de mão também E aí fica... Mano, é mil bem melhor, tá ligado? É outra coisa Cê tem muito mais controle no drift Esse ômega ele não tá 100%, tá ligado, galerinha? Tipo assim, drift assim, ó Complicado de fazer com ele Porque aí precisa de terceira marcha Porque é muito longo, ó E ele não tem uma terceira tão forte Mas agora eu consegui O chão joga de lado aqui mesmo, ó Sai fora da quebrada aqui, né, tiozão? Que já embaçou o corte Já tá na madrugada Já, já os homens vêm no calço, né? Cê é louco Galerinha, esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Explode o like pra fortalecer aí, manos Se vocês deixarem bastante like Vou trazer cada vez mais episódios Dessa série aqui pra vocês, tá bom? Tamo junto, é nóis, galerinha Fiquem com Deus E até a próxima Que Deus abençoe o dia de vocês Explode o like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Tamo junto, mano É nóis E falou, galerinha O bagulho é louco, tiozão Como que não está? Vamos estacionar aqui na casa, né, mano? Porque eles vão ligar de como é que é, né?